O futebol nos Estados Unidos, quando ficou em segundo lugar, o astro volta a conviver com o americano, mas agora sem precisar sair de feira. Já está na cidade Blake Kerson, um adolescente de 14 anos, filho de uma família de Memphis, apaixonado pelo futebol brasileiro que ele considera o melhor do mundo e com um objetivo definido, voltar para casa daqui a alguns meses em condições de ser pelo menos o artilheiro do time da sua cidade. Para aprimorar a técnica e tirar proveito da boa estatura física, Kerson já está acompanhando as instruções e participando dos treinamentos. Ele não larga a bola nem quando está fora de campo. Descontraído, o jovem americano já brinca com os novos colegas. Agora, falar mesmo em português, só algumas palavras. E como é que você está se sentindo aqui em Feira de Santana? Eu estou bem. O intercâmbio internacional também vai levar aos Estados Unidos um jovem feirense. Trata-se de Roberto Lima Filho. O Robertinho, como é mais conhecido, pretende aproveitar da melhor maneira a convivência com o primeiro mundo e principalmente a oportunidade de estudar lá fora. A exemplo do Kerson, por enquanto, a maior dificuldade é com a língua. A expectativa é grande, né? Uma oportunidade dessa, não são para todos. E estou tomando as aulas de inglês aí para nos regalar o analfabeto, né? O coordenador-geral da Escola de Formação de Atletas disse que, futuramente, o intercâmbio vai ampliar a participação de alunos. O projeto prevê também a realização de um torneio de futebol internacional em Feira. Ele está vindo como estão vindo também de Barboville, do Kentucky, 30 americanos que irão fazer uma pré-temporada conosco e participarem do primeiro torneio internacional universitário a ser promovido aqui em Feira de Santana com a conjunção com o EFSS, Universidade Estadual de Feira de Santana. Participarão desse evento a Universidade Católica de Salvador, Universidade Federal da Bahia, dois times dessa universidade, a Union College University e, logicamente, o Astro como convidado especial.